Oi pessoal, esse milho aqui está com aproximadamente 20 dias de plantado. Aqui nós estamos fazendo a adubação de cobertura com nitrogênio, no caso a ureia. Nós estamos fazendo, como não está chovendo, estamos comprando ele, pegando terra. Vamos mostrar como é que a gente pegou a terra aqui. É uma maneira simples, mas não funciona. Aqui pessoal, estamos cobrindo o adubo, ou a ureia no caso. E aproveitando e puxando um pouco do espumos para o pé do índio. Aqui como a terra está um pouco umidada, vamos levantar a ficha. Está vendo aqui, a gente fez a adubação, agora estamos irrigando. A terra está com pouca umididade, estamos irrigando. Mas é isso aí pessoal, vamos fazendo esse pequeno vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem. Se inscrevam no canal, não esqueçam de dar aquele joinha. Para a gente poder ir publicando. A gente tem várias postagens para fazer, tipo controle de mastite. Falar um pouco sobre energia renovável. Temos aqui na propriedade, que é energia solar e biodigestores. É isso aí pessoal, compartilhem. E vamos à frente. Temos aqui. Obrigado.